Estou chegando aqui nesse dia 13 de julho de 2023, às 16 horas e 35 minutos, com este vídeo aqui. Nunca mais eu tinha vindo pedalar aqui no residencial Poroendaba. E estou aproveitando essa tarde de sol para matar a saudade daqui de onde começou as minhas pedaladas, né? Vou refazer a rota que eu costumava refazer quando eu vinha para cá pedalar. Vem comigo. Aqui nós estamos na avenida principal, dentro do residencial já. Aí aqui quebrávamos por esta via, até chegar na avenida principal, que é a avenida dos Ipês. Aqui nós temos um contato com a natureza, de certa forma, onde dá para respirar um ar mais puro. Isso, onde dá para respirar um ar mais puro. E vamos seguindo. Nos acompanhe. Aqui a gente tem contato com animais, como este cavalo aqui, olha, pastando. Vizinho ao residencial Poroendaba, lá para o outro lado, tem uma fazenda, que vez ou outra nos deparamos com os gados à beira da cerca. Aqui o contato com a exuberância da natureza, essa planta com essas flores lindas, né? Se destacando. Aqui a mata virgem, a mata virgem, o contato com os pássaros, o som dos pássaros. Ainda é possível ter mata virgem aqui. E a gente segue, segue o pedal aqui. E neste momento, chegando na via principal, que é a avenida dos Ipês, dessa árvore aqui, antiga, que também que se destaca na avenida principal. À minha direita, o antigo açude, costumávamos na adolescência e juventude tomar banho nesse espaço, que não era assim, é claro. Era uma represa muito grande de águas escuras, onde tem essa vegetação. Era somente água. Nós vamos agora acessar esta via lateral aqui, ó. E fazer a rota do pedal que costumávamos fazer. É o momento de relaxar, de passear. Novamente, contato com a mata fechada aqui, ó. E assim, nós vamos seguindo esse passeio. O residencial Porangaba, ele cresceu muito. Está se popularizando, vamos dizer assim, com residências, né? Pessoas comprando lotes e fixando residências. Logo, logo estará completamente habitado, mas é claro que essa parte aqui será preservada. A mata virgem. Onde tem nascentes e mananciais de igarapés. Vem comigo, vamos seguir esse passeio juntos. Ok? E aqui nós estamos em mais uma via de subida, né? Uma subida bem longa mesmo. Forçando aqui a batata da perna. Mas vamos seguindo. Olha como está tarde aí, ó. Tarde de verão mesmo. Tem uma nuvezinha escura ali. Mas ela não vai vingar. Já tem muito terreno. Para ser vendido. Aqui do outro lado é o bairro Tóquio. Bairro Tóquio. Vamos seguindo. Vem comigo. Nesse momento, pegando carreira de cachorro aqui, ó. Esse aqui é o mais gaiato. Olha aí, ó. E aqui faz parte assim, ó. Pegando carreira de cachorro. Mas, fazer o que, né? Fazer o que, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.